Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. E você já imaginou uma era onde não teremos mais smartphones dos nossos bolsos? Acabou, a gente não vai ter mais celular. Uma era de devices. A gente vai carregar só devices pendurados nas nossas roupas, nossos pescoços ou até mesmo nas nossas mãos. Essa era pode ter chegado. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado. E vamos lá! O pendente que registra tudo o que você disse e ouve. Um novo dispositivo de IA quer dar às pessoas o poder de registrar cada interação e armazená-la em seus celulares como se fosse um HD externo para suas próprias memórias, conversas, interações com as outras pessoas. O Rewind Pendant lembra de tudo. O Dan Scirocker anunciou o Rewind Pendant, que deve custar por volta de 59 dólares. E o que é o Rewind Pendant? É um device usado no pescoço, como um colar, que captura tudo o que você fala, ouve todas as suas conversas no mundo real, transcreve, criptografa e armazena completamente localmente no seu telefone. O aplicativo Rewind, da Rewind, utiliza a IA para gerar insights a partir dos dados e construiu um banco de dados pesquisável de todas as suas conversas. O Scirocker afirma que o dispositivo virá com uma funcionalidade que garante que ninguém seja gravado sem o seu consentimento, mas ainda não detalhou muito bem como isso deve ser feito. E, obviamente, o Rewind Pendant, pendente da Rewind, gerou algumas reações mais acaloradas, com a Complex compilando uma lista de comentários engraçados e mais de uma pessoa observando que o dispositivo lembrava a tecnologia do episódio The Entire History of You, do Black Mirror. Ou seja, estamos vivendo definitivamente na era Black Mirror. Agora, resta saber quais serão as consequências de tudo isso, de todos esses devices, de todas essas evoluções tecnológicas. Mas a gente não para por aí. Uma outra empresa, chamada Humane, de humano, espera construir o wearable ideal para a inteligência artificial. Imran Chaudry, designer, inventor e inovador, passou mais de 20 anos na Apple, criando alguns dos produtos mais adorados do mundo, como Mac, iPod, iPad, Apple Watch e iPhone. Se juntou com Bethany Bongiorno, que liderou equipes também por trás de alguns dos produtos mais transformadores da Apple e criaram a Humane. São os fundadores dessa empresa e devem lançar oficialmente o wearable, que eu comentei, ultramoderno, chamado Pin AI. O lançamento deve ser no dia 9 de novembro. O dispositivo super minimalista, sem tela e equipado com câmera, se prende magneticamente a tua roupa ali para observar o ambiente do usuário e aproveita os seus dados pessoais para ser um assistente de IA de conversação. Competindo com diversas empresas de peso e startups inovadoras, pela glória dos wearables de IA, como a Rewind AI, que eu comentei agora, a empresa espera criar uma nova era da computação que consiste em não precisar mais de uma tela, o que poderia ser a maior revolução da corrida das IAs. A Humane prevê um futuro onde todos nós teremos uma IA fixada em nossas roupas, em vez de smartphones em nossos bolsos. E já lançou esse device, inclusive, na Paris Fashion Week, recentemente. Tecnologia e moda aliadas com o design de pessoas que trabalharam na Apple. E parece uma coisa interessante. E mais alguns detalhes sobre o Pin AI. Ele é do tamanho de um biscoito ou bolacha, dependendo do lugar que você está no Brasil, equipado com uma câmera, um microfone e um alto-falante e uma variedade de sensores e um projetor a laser. Isso de acordo com o The Information. O Astentia personalizado pode ser ativado por meio de comandos de voz ou toques com os dedos e enviar notificações por meio de tato, vibrações e padrões de luz. A Humane também adotou como marca registrada a frase Catch Me Up que solicita ao assistente entregar um resumo das atualizações coletadas de e-mails, mensagens de texto, invites de reuniões, eventos, entre diversas outras coisas que você recebe. E quando se trata de segurança, o Pin AI só liga quando pressionado em vez de estar sempre ligado captando tudo o que você faz. E ele acende uma luz indicadora de quando ele está ligado a Trust Light, uma luz da confiança, vamos dizer assim. E o mais legal, ele será capaz de fazer tudo isso sem a conectividade do smartphone graças a um chip Qualcomm de última geração que teoricamente justifica o suposto preço de mil dólares a cada device. A Humane está programando o que parece ser uma experiência sem anúncios optando por assinaturas de software além do preço base do device e parcerias com marcas como Volvo e LG sugerindo que a tecnologia que é alimentada pela Open AI poderá em breve trilhar um caminho em outros dispositivos inteligentes. A fusão da internet das coisas com inteligência artificial. O que até pode nos remeter ao filme original da Disney chamado Smart House onde tudo está interligado. E como também já sabemos o CEO da Open AI Sam Altman recentemente anunciou que está trabalhando em um dispositivo de IA com Johnny Ive que é um concorrente óbvio do Open AI o que traz questões controversas. Já que Altman é o maior acionista da Humane e Johnny que trabalhou também na Apple e demitiu Imran Chaudhry um dos fundadores da Humane quando ele era diretor de design da Apple após dizer que ele estava sem inspiração. Então sombras ali uma área cinzenta aparece também com relação a isso. Parece que o futuro realmente será mais device-less do que a gente imagina. E os dispositivos se juntam a uma lista de outros possíveis dispositivos vestíveis de IA anunciado como Meta Smart Glasses Uma das maiores mudanças modelos atualizados da Ray-Ban que a Meta anunciou recentemente é que os usuários podem conversar com o chatbot de IA através dos óculos. Os modelos anteriores do Ray-Ban Stories tinham apenas o controle de voz limitado para tarefas como tirar foto ou tocar música. Vamos ver onde vai chegar essa revolução do Ray-Ban Stories em parceria com a Meta. Temos também o Tab que tem o lançamento previsto para o começo do ano ou para o meio do ano que vem. Tab é um outro wearable inteligente que ingere o contexto da sua vida diária ouvindo também todas as suas conversas de acordo com o fundador de um vídeo Avi Schiffman postado no X no ex-Twitter. Esse Schiffman é muito conhecido por ter criado um painel de Covid e uma plataforma semelhante no Airbnb para refugiados de curta duração. Além desses dispositivos como eu comentei sobre o Johnny Ive que é ex-designer chefe da Apple está em negociações com a SoftBank e a OpenAI de Sam Altman sobre como arrecadar dinheiro para um esforço de hardware de IA de ter um device de IA e os designs parecem tão bonitos porque todo mundo vem da Apple. Enfim gente parece que realmente devemos entrar em uma era de devices de IA e até podemos chegar a um momento e ficar sem smartphones sem mais nada e isso pode mudar o jogo completamente. Nossos smartphones ficarão obsoletos ou simplesmente deixarão de existir. E como já diria o além da Steve Jobs a inovação distingue um líder de um seguidor. Obrigado pessoal até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.